Duas animações, um filme brasileiro, alguns sucessos de bilheteria e uma obra-prima com cinco estrelas. Um pouco do que eu vi de melhor em 2018. Rituais numa tribo para que os adolescentes se tornem homens. O surpreendente 11º lugar vem da África do Sul e é Os Iniciados. Achei o mais criativo, irônico e ousado filme do Oscar 2018. Eutônia na décima posição. Murilho Benício fez uma bela estreia na direção, misturando com originalidade, cinema, teatro e claro, homenageando Nelson Rodrigues. O Beijo no Asfalto ficou em 9º lugar. A sequência da recriação do Live Aid me pegou em cheio e Rami Malek fez um Fred Mercury memorável. Bohemian Rhapsody pegou o 8º posto. Steven Spielberg em sua melhor forma, fazendo a matinê mais saborosa e nostálgica de 2018. Jogador número 1 é o número 7. Um vigoroso plano sequência de pouco mais de uma hora, contando uma trágica história real. O Toya, 22 de julho, é o 6º colocado. Música Ganhou o Oscar de Melhor Animação e também o Coração de Milhões de Brasileiros. O emocionante Viva! A Vida é uma Festa é o 5º lugar. Música Humor e drama poucas vezes combinaram tão bem quanto no novo petardo de Spike Lee. Infiltrado na clã, ficou na 4ª colocação. Música O diretor Wes Anderson brilhou na minha animação preferida, que torço e espero leve o Oscar em 2019. O espetacular Ilha dos Cachorros na 3ª posição. Música Poucas vezes vi um registro sobre a epidemia da AIDS, contado de uma forma tão pungente e de quem viveu o drama. 120 batimentos por minuto é o vice-campeão. Música A Netflix acertou em cheio e deixou o diretor Alfonso Cuarón fazer um filme à memória do jeito que ele queria. Único 5 estrelas do ano, Roma é o meu favorito de 2018. Música Música Música